I'm sexy and I know it I'm sexy and I know it Check it out Check it out Nem a chuva vai impedir que se vive intensamente mais uma noite na queima das fitas do Porto Hoje com os Dama e The Gift O palco já está a ser montado Vamos descobrir como é que se vive o ambiente aqui no recinto do queimódromo E a segunda noite da queima das fitas do Porto coincidiu também com o dia da mãe A questão que se coloca é, Rita, a tua mãe sabe que estás aqui? Eu enviei a mensagem no WhatsApp e ela costuma ler, deve-se saber Mas vamos saber se o resto do pessoal avisou as mães que estavam cá Bora? Vamos Vocês são meninos bem comportados e avisaram as vossas mães que vinham à queima? Claro É dia da mãe Hoje é dia da mãe Eu aviso a minha mãe e procuro ser sempre responsável, especialmente neste tipo de festas E fazer com que as pessoas não tenham razão para dizer que a nossa geração é geração rasca Ofreces-te alguma coisa? Ofreci uma rosa Ah, ofereces-te alguma coisa? Uma rosa branca E a minha mãe conta comigo para a queima, por isso ela já está habituada a isso Ah, ela gosta também da queima? Ora, nem mais Muito amor e carinho É, e no teu dia de anos também recebes amor e carinho e ficas feliz? Claro, muito amor e carinho sempre As vossas mães eram meninas para vir aqui à queima com vocês? Não A minha vinha, a minha vinha, tenho a certeza Terça eu venho e a minha mãe vem comigo Está combinado Está combinado E amanhã estou cá de volta? Claro, todos os dias Todos os dias E prometem que trazem todas as vossas mães? Eu gostava, mas a minha mãe não quer Eu gostava de trazer a minha mãe, mas ela se chegasse aqui não ia gostar Porquê? Oh, ela se vivesse o filho dela neste estado Amanhã trazem as vossas mães para vir ao Canguru? Acho que sim, mas o que é que têm a ganhar? Sei lá, eu gostava de ver Um beijinho à mãe, fofinho Um beijinho Estamos bêbados A cidade e a Mais TVI estão a acompanhar as festas académicas pelo país fora Hoje, aqui na queima das fitas do Porto, na segunda noite Os da GIFT são cabeças de cartaz Muito boa noite e obrigada por estarem aqui connosco, bem dispostos? Sempre, claro, sobretudo Quando a chuva não os demove A nós nada nos demove nesta altura Preparados para enfrentar aquele público tão caloroso do Porto? Sempre, sempre Para nós é sempre um prazer vir ao Porto É das maiores multidões que enfrentamos É sempre na queima do Porto Temos muito boas recordações Portanto, acho que hoje também vai ser um conceito para recordar 20 anos de carreira, vocês estão a celebrar Que balanço é que fazem destes 20 anos que passaram de certeza muito rápido, não é? Sim, muito rápido É curioso porque o primeiro grande contacto enquanto banda com uma multidão Foi precisamente aqui no Porto Uma queima das fitas em 1999 E parece que foi ontem, realmente O balanço foi rápido, mas também O balanço é muito positivo Estamos a preparar um grande ano Uma grande festa, sobretudo no final do ano Sobre estes 20 anos E estamos também já a pensar no novo disco Portanto, acho que estamos com a mesma motivação E a mesma energia que tínhamos há 20 anos atrás O que é ótimo E hoje, já percebemos que ninguém ficou em casa com a chuva Como é que acham que se vão sentir ao subir ao palco e olhar para toda a gente? Sentir bem Acho que não há outra expressão Vamos sentir muito bem Vamos estar a dar um grande concerto Estamos em grande forma E esperamos que em cima do palco essa forma se note Esperamos que sim Vai ser certamente um grande concerto Da minha parte Boa sorte E venham mais 20 anos E bom toque, se for preciso 50, 50 anos Toda a gente quer 15 minutos de fama Aqui na Mais TVI só temos 15 segundos Portanto, o que é que eras capaz de fazer para aparecer na Mais TVI? Mas afinal, o que é que eras capaz de fazer para aparecer na Mais TVI? Eu era capaz de fazer um strip à chuva Vá, vá E nós batemos palmas E o mesmo? E o mesmo? Para aparecerem na Mais TVI Têm de dar um abracinho de grupo A quem passarem ali na chuva Pode ser? Pode, pode Então bora lá Estamos apertadinhos Para procurar mais 15 segundos de fama E desta vez temos uma espécie de singing in the rain Vamos dançar o tango à chuva Mais pessoas a crer em 15 segundos de fama Desta vez com coreografia e tudo E conseguiram os 15 segundos de fama E conseguiram os 15 segundos de fama Há mais TVI A cidade e a Mais TVI estão a acompanhar a Cama das Fitas do Porto Hoje, segunda noite, com os Dama E eu estou aqui numa sanduíche de Dama É uma Dama mista É uma Dama mista É uma Dama mista Sem dúvida que 2015 é o ano dos Dama Cansados estão de certeza? Coisas como estas que aconteceram hoje à noite Enchendo-nos a alma E todo o cansaço vai embora É verdade Quem corre por gosto não cansa Isso não é verdade Quem corre por gosto cansa-se menos Mas quando nós ficamos em cima do palco Esquecemos tudo o resto E só queremos é cantar para as pessoas Que hoje, um dia de chuva, estavam aqui para nos ver e cantar connosco E foi de facto incrível Quanto ao facto de ser o ano dos Dama Não sei se é o ano dos Dama Para nós foi um ano inacreditável Cheio de palcos, cheio de músicas Cheio de... Também mídia a apoiar-nos Como a cidade, como a TVI também E é de facto incrível Nós, de um ano para o outro Não imaginávamos que isto poderia acontecer connosco Somos disco platina E acima de tudo O que nós queremos é estar em palco Fazer músicas novas E trabalhar, trabalhar Sabemos que foi a música que nos trouxe aqui E é pela música que nós queremos continuar aqui Diz, diz Porquê é que vens à queima antes, Miguel? Principalmente pelas bandas que cá vêm, Francisco Então eu já não preciso estar aqui Então Miguel Rostevinho, quer-me explicar esse gorro? Sim, bem, eu vou-te explicar o que é que aconteceu Com a chuvada... O que é que se passa com o seu cavélio? Era isso que eu ia dizer Com esta chuvada eu fiquei com o velho de tal forma Vaca, lambida Que optei por um estilo mais invernoso Olha, obrigada Obrigado nós E para o ano estão cá outra vez? Se o Porto quiser Nós adoramos esta cidade Por isso vamos ser sempre, sempre, sempre Sentir-nos orgulhosos por receber um convite desses Eu quero Amanhã é segunda-feira E ninguém parece estar muito preocupado com isso A que horas é que vocês vão dormir hoje? Tendo em conta que eu não me deitei ontem Hoje é igual E eu não vou dormir Acho que umas nove horas da manhã Só depois do almoço Depois do almoço Não dormimos Nada? Nada Nem meia hora? Nem meia hora Mas amanhã é segunda-feira Mas eu não posso dormir Porquê? Tenho que fazer coisas de manhã E sendo assim? Não estou nem a ir para a segunda-feira Não interessa Não interessa Não há aulas Não há nada É a vida louca? Sim Amanhã não trabalham? Não Não Então é aproveitar a queima? Com certeza É assim mesmo Hoje vai ser, olha, até de manhã Bora lá Expulsa Esta é a real queima É tudo agora Ficamos por aqui, não é? É melhor Foi assim a segunda noite Da Cama das Fitas do Porto Mas hoje há mais Anthony B e Dengas São os cabeças de cartaz Na terceira noite Da Cama das Fitas do Porto E a mais TV e a cidade Estão cá para te contar tudo Até já A Cama das Fitas do Porto